O filtro é o coração da piscina. É um dos componentes mais importantes da sua piscina, por isso é essencial conhecer suas funções. Por exemplo, na posição filtrar, toda a sujeira que é aspirada pela motobomba Sodramar vai direto para o interior do filtro, onde a carga de areia retém as partículas em suspensão e a água retorna limpa para a piscina. Quando a sucção da bomba diminui, é a mensagem de que a carga de areia do filtro está suja e saturada. É necessário lavar esta areia. Na posição retrolavar a água que sai da piscina e entra no filtro, vai fazer o sentido inverso no interior do filtro, jogando a sujeira em excesso da areia filtrante para o esgoto, durante poucos minutos, até que o visor de retrolavagem demonstre que a água esteja limpa e cristalina. Após a retrolavagem, é necessário limpar a sujeira e a areia que restaram na válvula do filtro, para que a mesma não retorne a sujeira, ou areia, para a piscina. Por isso, coloque a alavanca do filtro na posição pré-filtrar e assista por alguns segundos a água passando mais uma vez pelo visor de retrolavagem, indo para o esgoto. Depois que a água estiver clara, é só desligar a bomba para mudar a posição da válvula do filtro. A operação fechar consiste apenas para testar todos os equipamentos que trabalham com o filtro. A operação recircular existe para que todos os produtos químicos sejam bem misturados de forma homogênea, deixando a água da sua piscina cristalina. E para os casos de manutenção ou de emergência, existe a opção drinar, que tem o objetivo de transportar a água da piscina para o esgoto. Lembrando que as bombas Sodramar são autoescorvantes, ou seja, as bombas trabalham até mesmo quando situadas acima do nível da água da piscina. Desta forma, as bombas Sodramar são indicadas para todo tipo de piscinas e casas de máquinas, sendo elas mais espaçosas e de melhor acesso para o manuseio. As bombas Sodramar possuem um cestinho no pré-filtro que evita que a sujeira pesada entre em contato com o interior da bomba. Para limpar o cestinho do pré-filtro, é muito simples. Basta soltar a tampa e retirar o cesto no interior do pré-filtro. Além de todas as funções mostradas anteriormente, as bombas Sodramar também podem ser utilizadas para cascatas e nos bicos de hidromassagem, proporcionando diversão e relaxamento. Mas tudo isso com muito silêncio e economia de energia. Música Música Música